Eu tenho um chamado ao vivo agora, o helicóptero tá na rodoviária ao vivo, helicóptero da Record em Porto Alegre. Nós temos o helicóptero da Record em São Paulo, helicóptero no Rio de Janeiro, helicóptero também em Porto Alegre, é a estrutura jornalística da Record. Olha como está a estação rodoviária central de Porto Alegre ainda debaixo d'água. O nível volta a subir, 5 e 21, é a última medição, 5 e 21, o nível do Guaíba tá subindo e por isso a rodoviária continua cheia de água. Daiane Daletese, em outro ponto de Porto Alegre, me chama ao vivo com as informações. Daiane, você? Gotino, estamos aqui na orla do Guaíba, realmente a gente percebe que o lago continua subindo de uma maneira muito rápida. E eu quero mostrar agora pra vocês que a gente ganhou um reforço aqui também no grupo de voluntários, e são voluntários que realmente sabem o que estão fazendo, viu, Gotino? Porque eles trabalharam, inclusive, na tragédia que aconteceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É o GEDEM, que é um grupo especializado, né, justamente em desastres naturais. Enem, boa tarde, obrigada, né, por vocês terem vindo aqui. O que que vocês, então, vão atuar exatamente? Porque aquela tragédia lá em Petrópolis é completamente diferente dessa que a gente tá vivendo no Rio Grande do Sul. O que que vocês vão trabalhar aqui? Nós, nós, praticamente, são uma entidade que trabalhamos com todas as vertentes que envolvem uma calamidade. Nós atuamos há 43 anos em várias calamidades que se abateu na região serrana, 19 só em Petrópolis. E nós viemos com o intuito de ajudar em todas essas vertentes, não só em busca e resgate, mas ajudar no trabalho de psicologia, desastre, no gerenciamento de abrigo, em tudo que possa ser utilizado pra atender a demanda da comunidade. Esse é o objetivo da gente como voluntário. Petrópolis foi, realmente, algo muito triste que aconteceu, então, né, nos últimos anos. Agora, vocês chegando aqui, já tendo uma ideia, olhando do jeito que tá, já é apavorante, né? Sim, a gente tem acompanhado, nós acompanhamos que vocês tiveram três grandes, né, desastres nos últimos oito meses. Acompanhamos o último e a gente veio como esse. E o que a gente tá percebendo é que cada vez um supera o anterior, né? O que a gente fala com uma calamidade, com essa modificação que tá tendo, porque a gente tem que se adequar a essa nova realidade. Então, o intuito é a gente poder, né, passar essa experiência. Isso acontece com a Baixada Fluminense, não nessa proporção, na nossa, em uma das nossas regiões. Então, a gente veio aqui pra poder trocar, somar essas informações, pra poder atender melhor e passar pra comunidade também tudo que a gente possa, né, a nossa experiência e adquirir as experiências de quem estão aqui. Então, é uma troca de experiência, mas, assim, antes disso, é uma troca de solidariedade, retribuindo o que fazem pela nossa cidade. Porque muitos dos gaúchos nos ajudaram quando nós precisamos. E, olha, é interessante até a gente falar, Gotino, que a gente acaba, quando acontece uma tragédia desse tipo, a gente acaba lembrando de outras, né? E, por exemplo, Petrópolis. Aconteceu aquilo. E aí, instantaneamente, vocês já foram, as pessoas já foram resgatadas, tudo já foi surgindo. Aqui a gente tá mais de 12 dias, né? No Rio Grande do Sul inteiro, 15 dias. Então, é um pouco mais difícil essa resposta. Sim, assim, costumo dizer que calamidade, tu não tem como, às vezes, você comparar. Porque Petrópolis, nós tivemos também 19 dias de busca e salvamento até achar as últimas vítimas. Mas a magnitude do que tá acontecendo aqui é o maior desastre ambiental que a gente possa dizer do nosso país. Pelo que tá acontecendo, vocês são praticamente 400 e poucos municípios em que 80% deles foram atingidos. É como, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro são 92 municípios. É como se todo o estado do Rio de Janeiro estivesse debaixo d'água, só numa proporção que tem aqui. Então, a gente entende todo esse processo. E é isso que nos fez vir pra cá, ser solidário com tudo que tá acontecendo com vocês, pra gente ver qual é a melhor. A gente não podia ficar em Petrópolis com a experiência que nós temos, não poder fazer nada. Então, nós pedimos ajuda da comunidade pra que a gente pudesse estar aqui hoje, podendo ajudar o que for necessário. Muito obrigada. Agradeço cada um de vocês, né, que saíram então dos seus estados, né, vieram de todos os cantos do país pra nos ajudar, que realmente a gente precisa muito. Obrigada e bom trabalho, gente. E, Gotino, infelizmente, Coaíba continua subindo, não só aqui em Porto Alegre, região metropolitana, e essa água tá indo rápido demais também pra região sul do estado. Obrigado, Daiane. A Daiane Daletese tá com a gente ao vivo. O André Azeredo tá em outro ponto, tá no interior, tá em estrela. E nós voltamos com o André Azeredo, que me chama ao vivo, dessa cidade que tem um cenário de destruição. Parece que passou um furacão. Ele já mostrou casa que foi arrancada do lugar, casa que foi parar em cima de outra casa, gente que tá morando na garagem porque a casa tá destruída. O helicóptero tá ao vivo. O helicóptero ao vivo mostrou o centro histórico. Dá uma olhada como é que tá o centro histórico de Porto Alegre, ó. E agora eu vou com o André no interior, também ao vivo. O jornalismo ao vivo é com a Record. Pode falar, André. Gotino, essa aqui é pra te deixar consciente da importância do balanço geral. Primeiro que o pessoal te adora aqui no Rio Grande do Sul, sabia? Adora te ver. E veio falar pra mim, cara, ainda bem que vocês estão mostrando, porque pro Brasil parece que a questão da enchente em Porto Alegre é só isso. E a catástrofe é muito maior, Gotino. Eu vou te mostrar agora um bairro chamado Marmit, em Estrela, que acabou, o bairro acabou. Gotino, isso é uma cena de guerra, Gotino. Eu vou caminhar um pouco com você. O bairro inteiro terminou. Isso é uma tragédia humanitária, que é no interior do Rio Grande do Sul, onde a enchente começou. Seu Ailton, vem aqui comigo. Gentilmente me atendeu. Bom dia, eu sou o André. Tudo bom, seu Ailton? Tudo bom. A gente tá falando lá com o Gotino, lá em São Paulo. Caminha comigo aqui, seu Ailton, pra gente mostrar a realidade de um bairro que virou fantasma. Tu tá percebendo a destruição, Gotino, nas imagens? Siri, vem cá. Estamos vendo sim. Meu Deus do céu, que imagem. Tu consegue perceber. Estamos vendo ao vivo aqui, que loucura. Nós estamos... Cara, tudo. Isso aqui era uma UBS. Vem cá, vem cá. Vem, Siri. Vamos caminhando pra frente. Tá ali o seu Ailton conversando. Segue? Eu vou tomar um pouquinho o tempo do jornal, porque, pra você ver, ter noção. Olha, vai tudo o que você vê. Onde os seus olhos batem, tem destruição. Seu Ailton, você tem noção quantas pessoas moram aqui, moravam aqui, né? É bastante gente. É um bairro bem grande, bem populoso aqui. Então, assim, bem, bem... Os números a gente não sabe, né? Você não sabe o número. Mas tinha muita gente. Foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Aqui acabou. Isso aqui é um cenário de guerra, né? Bairro das indústrias, bairro Marmit, Moinhos, acabou. Acabou tudo. É um negócio que as pessoas talvez não tenham a dimensão exata do que está sendo essa catástrofe no Rio Grande do Sul, né? É verdade. E o pior de todos, que tem muitas casas também, que era financiada pela Caixa. Inclusive a minha. E arrancou inteira. O senhor não acabou de pagar a sua casa? Não, paguei a metade. Eu pago desde 2010 a minha casa. Desde 2010? Nunca trazei a prestação e arrancou inteira. Não tenho a namorar. O senhor está onde agora, seu Ailton? Na casa de família. Não tenho a namorar. Acabou? É, o senhor vai para a casa de família. Ainda bem o senhor ter uma família, mas não é a casa da gente. E o senhor não tem previsão também de voltar para uma casa do senhor? Pois é. É uma pergunta bem difícil de responder. Quando que eu vou ter uma casa? Agora não sei. A gente vai ver com a Caixa. O que eles têm para falar para a gente, né? Porque a gente... Mostra aqui, senhor. Pagou desde 2010, nunca atrasou. A princípio, eles me falaram que não tem seguro. Olha só. Gotino, seu Ailton, a gente está mostrando lá em São Paulo e para todo o Brasil. Olha, eu estou entrando em outra rua. Gotino, olha a dimensão, comandante Luca. Não sobrou nada. Isso é apenas mais um bairro aqui de estrela no Vale do Taquari. Isso aqui encheu na semana retrasada, teve aquela correnteza, o Rio Taquari chegou a 33 metros, veio arrebentando tudo, teve a nova cheia anteontem, agora a água recuou 5 metros e o pessoal vai ver o que aconteceu. Agora está dando para contabilizar o prejuízo aqui em cima no interior, na região dos vales. Claro que isso é um prenúncio do que deve acontecer na região metropolitana, mas essa cena de devastação não é um furacão, não caiu uma bomba aqui, nós não estamos em guerra, mas é a força da natureza destruindo tudo que tem pela frente. Amigos e amigas do Balanço Geral, vocês estão vendo uma cena chocante em um bairro de estrela no Vale do Taquari, interior gaúcho. O seu Ailton era morador daqui, está desesperado, está ficando na casa de parentes. Você imagina se fosse... O que você tem para falar para as pessoas que estão vindo de fora, assim, lá em São Paulo, as pessoas te vendo aqui, qual é a sensação que dá de morar aqui, qual é a realidade? Tu já chorou, Vão Velho? Muito, muito. Muito. E estrela, como eu te falei, a gente morava aqui tantos anos, desde 2002, lugar bom de morar, bom de se morar, mas agora acabou. O bairro das indústrias, assim, mármite e moinhas, acabou, não existe mais. O que tu pensa quando tu fica olhando, assim, quanto tempo leva para comprar a tua casa? Tristeza, tristeza, uma vida toda. E teus filhos estão bem, está todo mundo bem? Estão todo mundo bem, graças a Deus, a família saiu a tempo. Tá certo, mas agora começa esse período de reconstrução. E se eu posso ficar andando, depois eu vou te mostrar um outro ponto, para ver que não é um ponto isolado. É um bom pedaço da cidade que foi embora. Isso se repete aqui em Estrela, se repete em Cruzeiro do Sul, se repete em Lajeado, se repete em Musum, se repete em Encantado, se repete em Arroio do Meio e em dezenas de outras cidades do Vale do Taquari, sem contar o Vale do Caí, sem contar o Vale do Jacuí e agora Porto Alegre, que está debaixo da água ainda, como você está bem mostrando com os nossos colegas repórteres que estão lá embaixo na região metropolitana de Porto Alegre, com a água bem lá em cima. Esse é o cenário real que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Esse é o cenário real que as pessoas vão precisar de uma ajuda descomunal, porque é muita casa, é muita gente que perdeu tudo, como você está vendo num desastre de guerra. Repare nessa casa à sua frente, que está a casa na frente do Clayton, a árvore foi parar lá em cima. Isso é uma casa que ainda ficou em pé. Talvez desse universo aqui, 0,5% das casas ficaram em pé, o resto foi tudo embora. Dá uma olhada para lá, mais rua, onde eu falei para você, onde aponta a câmera, tem destruição. Onde aponta a câmera, tem destruição. Já já eu volto de um outro bairro, Gotino, porque a situação é muito triste. É muito, muito triste aqui em Estrela. A gente já mostrou aqui na Record comigo, Cruzeiro do Sul, já mostramos lá já, estamos mostrando Estrela, para o Brasil ter a real dimensão do que está acontecendo neste estado, meu amigo Gotino e meu amigo Diógenes Luca. André, eu vou pedir para o seu cinegrafista fazer um giro, 360 graus, sai de você, faz um giro bem devagar. É cena de filme, gente. Olha, tem essa casa, aí quando ele vai girando, destruição, mais destruição. Olha, a rua totalmente destruída, as outras casas. Olha, onde você olha, o cenário é de destruição. Um giro completo, 360 graus, tudo destruído. Parece aquelas cidades abandonadas, cidade fantasma, não tem mais ninguém, não ficou ninguém, aí passa um carro. Aqueles filmes, Mad Max, aqueles filmes que você olha, você fala, gente, é um cenário... Olha, os postes derrubados, isso à noite não tem iluminação, iluminação zero. Olha que loucura, gente. Agora o cinegrafista está andando um pouquinho, mostrando as casas vizinhas, cai árvore, cai portão, cai telhado, tem uma casa que saiu do lugar, foi parar em cima da casa do vizinho. Que imagem! Olha, se a gente não percebesse por algumas imagens a cena de inundação, parecia que um furacão passou por aí, né, Gotino? Eu lembro das imagens lá do Katrina em New Orleans, cara, nos Estados Unidos. É a mesma devastação, alguma parte aí está totalmente destruída, né? Olha, o André Azeredo está andando pelas ruas de estrela, ele acabou de mostrar uma unidade de saúde, era um lugar para socorrer pessoas, para salvar vidas, para ajudar, foi destruído. Olha essa casa, ó, olha a casa do vizinho também. Meu pai, olha, olha, o telhado veio parar aqui na frente, ó. Olha essa imagem, André Azeredo, nós estamos diante de imagens que a água baixou nesse trecho. A gente estava em Porto Alegre com a água ainda alta. Nessa cidade que você está... Olha ali, gente, olha só a parte de cima da casa. E pior que não dá nem para entrar, porque a casa corre o risco de desabar, não é isso, André Azeredo? Gotino Balanço Geral é o primeiro programa de televisão que está mostrando ao vivo a situação de estrela. A Record é a televisão que está mostrando ao vivo a destruição no interior do estado. O pessoal aqui reclamava para mim, inclusive, disse, pô gente, parece que a gente não existe. Não existe, claro, a Record está aqui mostrando. Você junto comigo aqui, comandante Luca, desde ontem, desde a nossa programação de domingo, desde o Fala Brasil de sábado, nós estamos mostrando, nunca nem emissora, mostrando ao vivo, direto, a imagem real, vida real no interior. Para a gente ter, Gotino, como você falou, a dimensão da catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Nós estamos, Gotino, a 200 quilômetros de Porto Alegre. Se dá para entender o que pegou, o que arrebentou nesse estado, essas enchentes que começaram no final de abril e início de maio? Realmente, realmente, impressionante. É cenário de filme de fim do mundo. Hollywood, quando produz os filmes, faz essa imagem. Esse é o cenário que eles constroem para mostrar cenário de destruição. Olha que loucura, gente. Onde você olha, está destruído aí. Impressionante, André. Com licença, senhor. Bom dia, com licença, senhor. Me chamam André. Nós estamos ao vivo. Começa a graça, por favor. Marcos, vereador. Marcos, o senhor mora aqui? Isso. Onde é que ficava a sua casa? Mostra para mim. Vamos bater ali comigo. Vem cá. Dá aqui a mão que a gente desce. O senhor não se machucar. Senhor Marcos, que situação. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, na Record. Senhor Marcos, que cena. Eu estou impressionado. Eu imagino o senhor quando voltou para ver como é que estava a sua casa. É, foi cruel, né? Tudo que tu trabalhou para ter as coisas e a enchente devastar assim, né? Tenta descrever para mim o teu sentimento de olhar isso aqui. Porque eu sou de fora daqui, embora tenha crescido no Rio Grande do Sul, não sou de estrela, moro em São Paulo, mas quero saber de alguém que mora aqui, que está aqui. Como é que tu olhou pela primeira vez e falou, meu Deus do céu? Ah, isso é bem chato, né? Porque tu se criou aí, daí tipo, tu chega aí e está tudo desastado, né? O que tu vai fazer daqui para frente, Marcos? Ah, você tem que agir a cabeça, trabalhar, né? O senhor trabalha com o que, senhor Marcos? Construção civil. O senhor trabalha na obra? Isso. O senhor está com quantos anos? Eu, 37. 37 anos. Bom, e como é que está para morar em outro lugar aí? Os valores estão acessíveis? Aqui a gente vê que é um bairro bom, um bairro de gente simples. Mas para ir para outros lugares mais altos aqui de estrela ou até de lajeado, o preço está muito alto. É, varia muito, né? De lugar para lugar, os aluguéis, né? É bem complicado, assim. Está com a voz embargada, meu velho. Está emocionado. Não, eu estou engripado mesmo. Está agripado também? Está agripado também. É, salido aí na água, né? Está certo. Teus filhos, tuas mulheres, estão tudo bem? Eles estão bem, né? Estão na casa do meu sogro, né? Estão na casa do senhor. Está para o lábio. Isso, estou lá. O que tu veio fazer aqui hoje? Ah, eu, o Valtimeiro, veio dar uma olhada porque eu me criei aí, né? Não acredita. É, chato, né? Infelizmente, né? Senhor Marcos, obrigado. Fica com Deus. É de sucesso para você no Reerguer. Só vai precisar bastante ajuda. Mais um caso. Vai dar certo. Tem que ter fé, né? Vai ter que ter fé, né? Tem que ter fé. Está dando um sorriso aqui, Gotino, o senhor Marcos. Obrigado, meu amigo. André. Boa sorte, irmão. Fica com Deus. Gotino, para você ter uma ideia, a vida é real. Pois não? André, André, desculpa eu te interromper. Ontem você entrevistou pessoas, hoje você entrevista pessoas. Ele consegue abrir um sorriso. Ele consegue abrir um sorriso. Vim ver como é que está aqui. Mas está tudo bem. Estamos vivos. Está na casa do meu sogro. Lá está tudo bem. E ele consegue abrir um sorriso. E o André falou, você está com a voz embargada? Está com uma voz de choro? Ele falou, não, é que eu estou gripado. Olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Estamos aprendendo, gente. Estamos aprendendo com essa gente. Estamos aprendendo com essas pessoas. Estamos aprendendo com esse povo. Esse pessoal vai levantar a poeira e vai dar a volta por cima. Vai sacudir. Olha aí o Monza. É um Monza ali, não é? Volta ali o carro. Olha como é que está o Monzão. Volta ali. Nossa, essa casa veio tudo para baixo. Aí volta um pouquinho. Aqui, olha o Monza. Aquele Monza Tubarão. SLE. Meu pai teve um desse aí. 93, 94. Olha como é que está o carro. hominais. E aí for o carro. Também. Então, olha. Tem nada.